Dando sequência aos estudos da obra O Livro dos Médiuns, diz ele, então, nesse item 69. Estes fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, não podiam deixar dúvida sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Por meio de pancadas, de ruídos ou de movimento, respondiam perguntas. Claro que os homens perceberam que se tratava, então, de um ser inteligente atuando sobre a mesa. Era alguma inteligência. A princípio, como ele lembra, se pensou que fosse a inteligência do próprio médium, ou dos assistentes, daquelas pessoas que ali estavam. Mas se percebeu que isso era difícil de explicar. Por quê? Porque como é que essas inteligências estariam atuando, já que não era o próprio médium, nem o assistente, com o seu próprio corpo, que estava produzindo aqueles movimentos, aquelas pancadas. Então se pensou que era o pensamento agindo. Mas como explicar o pensamento agindo sobre a matéria? Era algo extraordinário. Mas logo se notou, no entanto, que esse pensamento que se comunicava, que dava mensagens, que respondia a pergunta, tratava de temas, de mensagens e de conteúdos que estavam muito além do alcance do médium e dos assistentes. Kardec vai aqui tratar um fato, trazer um exemplo, apenas já que esses exemplos se multiplicaram ao longo de toda a história do Espiritismo surgiram em vários jornais, na imprensa, em vários lugares em que as pessoas buscavam interagir nesses fenômenos chamados de mesas girantes. Música 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 Música